No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos trazer então mais informações sobre reforços, o que foi dito pelo Celso Rigo, o principal investidor do Grêmio, sobre Cavani, Borré e Funes Mori. Vamos falar então sobre isso agora, mas antes, quero falar para vocês aqui ó, da ntgimports.com.br que é camisa de time de qualidade, é na ntgimports, olha aqui ó, estou com a preta do Grêmio, essa daqui é linda demais e tem lá na ntgimports, podem ver a qualidade, é absurda, deixa eu ver se vai focar aqui para vocês, coisa linda, vai lá e garante a tua camisa na ntgimports.com.br, usando o cupom NOTEG, que tu tem 5% de desconto, ou então se tu quiser comprar duas camisas, tu vai ganhar uma terceira de graça, é isso mesmo. Comprou duas camisas, botou aí duas camisas no teu carrinho de compras, adiciona uma terceira, que tu vai ganhar ela de graça, isso mesmo, bota as três. Ah, quero colocar uma do Grêmio, uma do Chelsea, uma da seleção brasileira, tu vai pagar apenas o valor de duas camisas, a terceira sai de graça. Frete grátis para todo o Brasil, corre lá e aproveita então, na ntgimports.com.br. Curitada, então, sem mais delongas, antes de mais nada, quero também lembrar que hoje a partir das 19h30 estaremos ao vivo aqui no canal, teremos a live no Teg Talks que a gente faz toda segunda-feira, às 7h30 da noite, porém, como ontem foi Natal, vamos fazer hoje na terça-feira, então conto com vocês, a gente vai falar muito sobre os reforços e sobre as últimas notícias do nosso tricolor. Mas, por enquanto, eu quero trazer aqui sobre o Celso Rigo, né, que é o nosso principal investidor, não o nosso, né, do Grêmio, né, é o principal investidor do Grêmio, e ele falou aí para a Gaúcha CH algumas coisas, né, sobre Funes Mori, sobre Borré, e também sobre o jogador Cavani, que, convenhamos que o Cavani, para mim, já é uma história já do passado, depois dele já, agora, ter falado que quer jogar só em 2025 no Brasil, enfim, mas vamos lá. O Celso Rigo, então, que é um dos principais investidores, falou sobre esses reforços, sobre esses nomes, né, não que serão reforços, mas ele comentou. Então, um dos principais nomes é o de Funes Mori, que está sendo muito citado aí no Grêmio, que o Grêmio, sim, tem negociação em andamento, e ele falou o seguinte, tem a especulação do Funes Mori, estão tratando, ainda tem uma possibilidade, é um jogador importante, com uma ideia boa, é um jogador que serviria muito. Essa semana vai ser decisiva, ainda tem possibilidade. Então, não está descartado, como eu já vinha falando aqui para vocês, né, que Funes Mori, o próprio jogador aí, depois, reviu aí suas propostas, reviu a proposta do Grêmio, e aí pensou bem, e está se interessado, agora estão vendo a questão de valores. E aí, o Celso Rigo, então, complementou agora, falando sobre isso, né, que realmente tem uma possibilidade, estão tratando, e vai ser decisiva essa semana, né, para decidir tudo o que vai acontecer. E, de acordo aí com o presidente do clube do Monterrey, né, tinha dito antes que, pô, Funes Mori não quer jogar no Brasil, não viria para o Grêmio, mas tudo pode mudar, futebol é dinâmico, pode ser até um blefe, enfim, agora o que está acontecendo é conversas para ver, né, essa negociação até onde vai. Se o Grêmio vai estar disposto a pagar o valor, se o Funes Mori vai estar disposto a jogar no Grêmio, então tudo isso pode desenrolar agora, nesta semana. E também foi questionado sobre Cavani, que está atualmente no Boca Juniors, a gente sabe, né, principalmente o Riquelmo ganhando a eleição lá, ficou mais difícil dele sair agora do Boca. E aí o Celso Rigo disse o seguinte, existem especulações, não tem nada perto de se materializar. Não sei se o clube tem interesse no Cavani. Eu, se fosse dirigente, não traria um jogador que fará 37 anos em fevereiro, e que não vem entregando nos últimos clubes que passou. Eu não seria simpático a essa contratação. Ou seja, parece até que ele deu um recado, tipo assim, ó, quer trazer o Cavani? Eu lavo minhas mãos, sabe? Então o Celso Rigo já, mais uma vez, disse que não gostaria do Cavani no Grêmio. E também, ele foi esquivado aí, né, a respeito de nomes que poderiam servir ao Grêmio, mas ele citou o Borré, exatamente, que está sendo aí pretendido pelo Internacional. Foi dito o seguinte, Isso é relativo. Eu gosto do Borré. Para dar um exemplo, mas se formos olhar, ele está bem por lá. O salário é alto para trazer um jogador de 28 anos. Fica difícil, mas é um exemplo. Então, Celso Rigo aí, que falou sobre Borré, falou sobre Cavani, e falou sobre Funes Mori, que pelo que a gente está vendo, é o ficha 1, é o plano A do Grêmio. O que vocês acham sobre isso, gurizada? Funes Mori. Vai ser do Imortal? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês também, sobre outros nomes que o Grêmio poderia estar buscando. Tamo junto, um grande abraço, nos vemos então na live, sete e meia da noite, no Noteg Talks. Valeu, um abraço, fui! Fui!